Bom, pessoal, essa é, então, a nossa primeira aula EAD, né, que eu estou fazendo para a turma 102 do curso do ensino médio, né, nesse período aí que a gente vai ter que ficar recluso, e, então, eu já resolvi com vocês as questões 1 e 2 de função afim. E, então, faltavam as questões 3, 4 e 5, que é o que eu estou pedindo para vocês resolverem, tentarem resolver, eu já disponibilizei a lista para vocês, e quero que vocês resolvam, né, e se não conseguirem, olhem o vídeo, então, que eu vou disponibilizar agora as resoluções, e aí vocês vão postar depois a foto do caderno com as resoluções valendo a presença, né, como eu já havia explicado no primeiro vídeo. Então, aqui a questão número 3 diz o seguinte, considere a função f de x, é o y, né, que é igual a ax mais 2, o a, então, é o coeficiente angular, mais 2, que é o coeficiente linear, o b, ou seja, o a vocês não têm, tá, determinar o valor de a para que se tenha f de 4, o que é o f de 4? f de 4 é o x igual a 4, tá, então, nesse exercício aqui, eu tenho o x igual a 4, e, além disso, quando o x é igual a 4, já está dando ali que o f de 4 é 22, ou seja, o x é igual a 4 e o y é igual a 22, eu já tenho o x e o y, mas, então, o que é que tem que calcular? Tem que calcular o valor do a, que é o coeficiente angular. sabe? Como que eu vou fazer isso? Ó, eu tenho que a função geral é essa aqui, f de x é igual a a vezes x mais 2. No lugar ali, então, de f de x, a gente vai ter f de 4, ou seja, o x é igual a 4, tá, no lugar do a, vou permanecer com a ali, no lugar do x ali em azul, eu vou substituir por 4, x é 4, no lugar ali, o b, o coeficiente linear é 2, tá, então, no lugar agora de f de 4, que seria o y, eu vou substituir por 22, ó, porque aqui no enunciado diz f de 4 é igual a 22, ou seja, quando o x é igual a 4, o y é 22, então, substituindo ali, nós temos 22 igual a a vezes 4 mais 2. Qual é o próximo passo que eu posso fazer aí? Passar o 2 que está somando para o outro lado, subtraindo, então, fica 22 menos 2, igual a a vezes 4. Então, vai ficar assim, ó, 22 menos 2, 20, né, a vezes 4 vai dar 4a, né, ou o próprio a ali, né, então, eu vou isolando o a, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, não tem troca de sinal, né, a igual a 20 dividido por 4, ou seja, o a é igual a 5, tá, então, eu acabei agora de encontrar o a. Se vocês querem fazer a prova real, ó, é só substituir aqui, ó, no lugar do a por 5, ó, 4 vezes 5, 20, 20 mais 2, 22, ó, fechou. Ah, essa é a ideia. Então, nesse exercício, em vez de encontrar o x ou o y, eu estava encontrando o valor do a. Então, aqui nós temos mais dois exercícios, o 4 também é a mesma ideia, está pedindo para calcular ali, então, quando o x for 2, o x é 2, o y é 15, qual é o valor do a. E no número 5, está perguntando o valor do coeficiente linear, que é o b, ó. Então, vocês têm ali o y, que é 45, o x é igual a 5, e eu tenho que encontrar o coeficiente linear, porque o angular é 3. Então, vamos resolver essas duas aí, né, 4 aqui, então, ó, função geral, essa aqui, f de x igual a x mais 5, no lugar de f de x, eu vou substituir por f de 2. No lugar de x, a gente já viu que o x aqui é 2, ó. Então, em azul, x é igual a 2, mais 5. Aí fica assim, ó, f de x, que é o f de 2 ali, que é 15, ó, foi dado no enunciado, é igual a a vezes 2 mais 5. Esse 5 que está somando de um lado, passa subtraindo para o outro, então, fica 15 menos 5 igual a a vezes 2. 15 menos 5, 10, 10 igual a a vezes 2, o 2 está multiplicando, passa dividido para o outro lado. Então, vai ficar a igual a 2, 10 dividido por 2, o a igual a 5. Ah, então, também, beleza, ó. Aqui, se eu quiser conferir, está a mesma coisa, ó. No lugar do a, se eu substituir por 5 aqui, 5 vezes 2, 10, mais 5, 15, ó, fechou. Ah, dá até para fazer uma prova real aí. A questão 5, então, que é um pouquinho diferente da 3 e da 4, ó, eu tenho ali que o a é igual a 3, o coeficiente linear, que é o b, não tem, ó, olha ali na função, não tem, é a pergunta. O f de x, que é o y, é igual a 45, tá? Então, o y é igual a 45 e o x é igual a 5. Então, eu tenho x e tenho y, tenho o coeficiente angular, que é o a, só falta encontrar o coeficiente linear, que é o b. Ó, então, substituindo ali na função geral, ó, no lugar do a, eu vou substituir por 3, vai ficar 3 vezes x. No lugar do f de x, eu vou substituir por 45, tá? No lugar de x, foi dado o enunciado, eu vou substituir por 5, então, vai ficar 3 vezes 5. Então, 45 vai ser igual a 15 mais b. O 15 está somando, de novo, passa para o outro lado, subtraindo. Que é 45 menos 15, que vai ficar 30 igual a b, tá? Então, o b vale 30, tá? Mesma coisa que o outro, ó. Se eu substituir aqui no lugar do b por 30, ó, 3 vezes 5, 15, mais 30, 45, fechou. Tá? Então, essa é a ideia dos exercícios 3, 4 e 5. Em breve, eu vou postar a atividade, então, da função afim, semelhante a esses aí. E aí, então, vocês vão se basear nesses exercícios e resolverem para entregar. Esses primeiros exercícios aqui é valendo a presença. A próxima lista que eu vou dar para vocês vai ser valendo nota, então, a atividade sobre função afim. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários e perguntar que eu vou respondendo.